1 Coríntios 12, a partir do verso 1º Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois, há muitos membros, mas um corpo E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra Porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular Vamos até aí O texto do apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, está descrevendo a diversidade de dons espirituais Mas como Deus não é um Deus desconexo, tudo que Deus faz é ordenado, tudo que Ele faz é coerente Eu fico admirada de ver como tantas vezes Jesus usou a natureza para explicar Deus Para exemplificar Deus Não, Deus não é a natureza Mas a natureza é a obra de Deus E o artista derrama sobre a sua obra muito do que Ele é Se um compositor, por exemplo, de uma música, ele está vivendo num estado depressivo Ele teve uma experiência de amor, de ruptura, de divórcio A arte dele vai expressar dor, vai expressar ruptura, vai expressar tristeza Se uma pessoa está vivendo uma euforia da vida, no auge da vida Está alegre, está para cima, é um artista plástico A sua pintura vai retratar isso Enfim, quando a gente olha uma obra de arte Seja obra plástica, uma obra do cinema, da televisão Quando você vê aquilo que foi retratado num livro Você vê a alma do artista expressa na sua arte E a mesma coisa é a natureza Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos Quando a gente olha para a natureza A gente vê muito do caráter de Deus De quem Deus é impresso na natureza Então é tão lindo isso E Ele cria todas as coisas de uma forma coerente E com um propósito E a gente vê Jesus usando isso várias vezes Olha para os lírios do campo Eles não fiam Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles Olha, observem as aves do céu A lei da semeadura, como é que a gente pensa na semeadura Quando Jesus exemplifica Se o grão de mostarda não morrer Quando Jesus fala O joio e o trigo Tudo é a natureza como ilustração E Deus é esse Deus que trabalha em sincronicidade Ele é coerente E como Ele está falando aqui dos dons do Espírito Ele também está falando da nossa vocação e propósito Todas nós que estamos nessa sala Temos uma vocação E um propósito de Deus Para ser cumprido Se você está vivo ainda É porque ainda tem algo para ser feito Os seus dias não se completaram O seu propósito ainda não chegou lá Mas muitas pessoas passam pela vida Sem descobrir o seu propósito Deus cerca daqui Cerca de lá Envia pessoas E a primeira coisa Porque a gente precisa Para entender o nosso propósito É entender O que as pessoas dizem Que você faz bem Você já parou para Ouvir as pessoas? Às vezes a gente canta aquela canção Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Eu entendo o que o compositor da música quis dizer Não importa se as pessoas vão me criticar Não importa se as pessoas vão achar Que eu sou meio louco Porque eu quero Deus Não importa se os meus valores São diferentes do mundo E eu sou criticado por causa disso Eu quero é Deus Mas o outro O que o outro diz A nosso respeito É muito importante Mesmo quando é uma coisa ruim Mesmo quando é uma crítica E mesmo quando é uma crítica Mal construída Às vezes a gente coloca Ah, é a boca do diabo Às vezes é a boca do diabo mesmo Mas até a boca do diabo Deus pode usar Para você tirar alguma coisa boa disso Então quando a gente tapa os ouvidos Para as críticas A gente deixa de crescer como pessoa Deixa de aprender com o outro E deixa de observar Quem nós realmente somos Porque a gente faz uma ideia de nós Quem vive mais perto Tem uma outra opinião E tem aquelas pessoas Que também tem uma opinião Mesmo não vivendo próximo a gente E o que as pessoas dizem A seu respeito A gente precisa Ouvir as pessoas As críticas e tudo Mas nessa manhã Eu queria me deter Com vocês O que as pessoas dizem Que você faz bem O que as pessoas dizem Ah, fulana É uma ótima cabeleireira Fulana Organiza uma festa Como ninguém Não, ela ensina Com sabedoria e graça Ah, ela fala E quando ela fala Todo mundo quer ouvir O que ela tem a falar Não, gente Fulana faz uma faxina Que ninguém Na face da terra Faz igual O banheiro que ela lava Ninguém chega nem perto Aí a gente já Só de dar esses exemplos Aqui, olha A gente sente assim Olhando pra vocês A gente sente O preconceito Quando eu falo Fulana organiza finanças Como ninguém Organiza festa Aí ela olha pra outra Uma de vocês Olha pra outra Custice o nome de alguém Não sei Ou então tá falando Pra ela mesmo É você Essa aí Agora quando eu falo Fulano faz faxina Como ninguém Não é maravilhoso A gente tá num ambiente limpo Eu não sei vocês Mas há umas duas Três semanas O fantástico Tem aquele quadro Que o patrão Toma o lugar Não tem uma coisa assim? O patrão tomou o lugar Foi trabalhar num lugar Onde tinha uma enfermeira Que limpava Ela tava ensinando Ao patrão Sem saber que era o patrão Que Como limpar um quarto de hospital E aí ela tava falando Então E ela falando com toda Delicadeza pra ele Gente eu fiz Eu tinha que ter esse programa Eu tinha que pôr isso Pra ilustrar A minha pregação Porque ela Então Você tem que limpar Até o teto bem Ele falou O teto Mas precisa O teto Precisa Porque Hospital é uma coisa muito séria Eles estão aqui Fragilizadinhos Carentes Doentinhos E a gente tem que oferecer O melhor lugar Tem que ter muito capricho Nessa limpeza E ela ensinando ela Aí a gente lava O colchão desse lado Depois a gente vira Lava o colchão do outro lado Mas precisa disso Só vai dormir desse lado Não Precisa de lavar tudo Tem que ser muito caprichado E aí o patrão Vira pra ela E fala assim Parece que você gosta muito Do que você faz Ela Eu amo Eu amo o que eu faço Ela é a médica Ela é a enfermeira Ela é a faxineira Mas se muita gente Sai daquele hospital E vai pra casa O mérito é tudo dela Então a gente tem que entender Que nos propósitos Para os quais Deus nos designa Pode parecer menos decoroso Como é descrito aqui Ah, o pé Ninguém quer ser pé Ninguém quer ser pé Eu quero ser peito Né A gente quer ser nariz Plastificado de preferência A gente quer ser olho A gente quer ser nobre Mas pé Ninguém vê pé Pé fica escondido O pé sustenta o peso Do corpo todo Gente Eu conheci uma pessoa Que ele perdeu os dois dedinhos Ele perdeu o equilíbrio Ele teve que reaprender A andar Como uma criança Porque perdeu Os dois dedos Da ponta do pé E ele ficou Desequilibrado Para andar Dedinho Unha Quem já perdeu Uma unha aqui? Quem já prendeu O dedo no carro? Eu nunca prendi no carro Mas uma vez Caiu uma lata de tinta Cheia Lacrada No meu dedo Do meio Do pé Eu não conseguia gritar Eu falei E o João O que que foi? A unha caiu Inteirinha E até hoje Anos depois Quando eu vou fazer o pé E a manicure Se ela pega mais Ai, ai, ai Pega leve Com esse dedo ai Todos Temos um propósito E esse negócio De maior ou menor Mais importante Ou menos importante Isso é uma coisa Do tempo Do século Do mundo Do homem Distanciado Do criador Para Deus Não tem essa parada Não tem essa parada Não gente Isso é uma coisa Nossa E olha Isso não faz a menor Diferença Muito pelo contrário Isso as vezes Aborta Aquilo que Deus Quer fazer Através de você E você Deixa de ser Uma luz brilhante Nessa terra Você deixa de cumprir O seu propósito Porque você está olhando Para o que tem na mão Da outra Para o dom do outro Para o talento do outro Ah, mas eu queria tanto Ser cotovelo Para que eu tenho Que ser joelho Então a primeira coisa Que a gente tem que entender É que nesse processo De nós entendermos Que hoje é o melhor Tempo de Deus Para nós Que aqui e agora Deus quer fazer Alguma coisa Em nós E através de nós É entender Para que que nós Estamos aqui Qual que é O nosso propósito Em que que eu posso Servir o próximo Gente A nossa vocação É servir o próximo A gente só serve Para isso Se você não serve Para servir Você não serve Para nada A nossa vida A nossa vocação É pelo próximo Isso é tão verdade Tão verdade Tão verdade Que tem um estudo Recente Que fala Que quando Pessoas Pegaram pessoas Clinicamente Deprimidas Não é aquela Depressão Emocional Não É aquela Depressão Depressão clínica Essa pessoa Essa pessoa Hoje São doença São doenças São doenças São doenças que Sempre existiram A fim Afim de Diagnosticar De descobrir O que que era Porque começou A acontecer Com muita Reincidência Antes a gente Ouvir falar De depressão Remotamente Fulano Está com depressão Era uma coisa Ali Outra coisa Ali Agora não Gente Agora está do nosso Lado A cada Três Pessoas Uma tem Crise de Ansiedade E as vezes Você está tendo Uma crise de Ansiedade Nem sabe Que está tendo Uma crise de Ansiedade E a crise de Ansiedade É a que Antecede A síndrome Do pânico Sudorese Coração Disparado Pensamentos Que te Remetem Um medo Muito medo Medo de perder O filho Medo da violência Urbana Um medo Descomunal Você só pensa Em tragédia Só pensa Em acidente Só pensa Em problema Seu filho Demora um pouquinho Você já pensa Mil coisas Isso é uma crise De ansiedade E por que Que a gente Está desenvolvendo Esse tipo De doenças Emocionais Porque nós Nos desviamos Do nosso propósito Que é servir Gente Até na igreja Nós nos desviamos Porque quando Você escuta As pessoas Por que Você vai Eu vou 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 Dar A bíblia diz Melhor é dar Do que receber A bíblia diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que ele Pegou o seu filho Unigênito É isso que a bíblia diz Ele Jesus Deu a sua vida Deus Pai Deu o seu próprio filho E a nossa vocação É dar E a bíblia fala Melhor é dar Do que receber Tudo que a gente Tem na vida Gente É para compartilhar Só se você Compartilhar Faz sentido Mas não é isso Que esse tempo Está querendo criar Na gente Esse tempo Está querendo criar Na gente O economizar O reter Não sei se eu vou Ter amanhã Nós ontem falamos Dos sapatos e das bolsas Tem mulher gente Que tem a calça 38 Ela hoje Veste 44 Mas você vai No armário dela Está lá 38 Minha linda Essa calça é 38 Não passa do seu joelho Não Mas eu tenho fé em Deus Que eu vou entrar nela um dia Mas quanto tempo Que você não entra nela 16 anos Minha linda Então tenha fé Olha Deus é suficiente Para te dar uma calça 38 Quando você chegar lá Ok Essa agora Não te pertence mais Compartilha Tira Para entrar o novo De Deus Na sua vida Seja feliz Com 44 Você não precisa Do 38 Coisíssima nenhuma Você ampliou O patrimônio Do seu marido É aquilo que a gente Falou hoje A gente tem que Você tem projetos Você quer alcançar Coisas Você tem metas Isso é maravilhoso Se você tem metas Vai à luta Mas vai à luta De verdade Para com essa picaretagem Com essa alta sabotagem A pessoa fala assim Helena O que você fez Para emagrecer? Todo mundo Quer uma receita rápida Uma receita instantânea Quando você fala Para a pessoa Fecha a boca Exercício Não é assim? A gente quer Uma receitinha mágica Tem até uma Coisinha Que eu estou Para postar no Instagram Mas eu acho Que o pessoal Vai interpretar errado Melhor não postar Então assim Receita para perder peso Levanta a bunda Da cadeira Vai fazer um exercício Fecha a sua boca Toma vergonha Na sua cara Uma coisa mais ou menos assim É claro que não é uma coisa tão simples Por exemplo Eu estava com uma Hipotireoidismo Então você Você faz tudo direitinho Mas o seu corpo não responde Né? Então precisa de ir no médico Precisa se tratar Se cuidar Alinhar os hormônios direitinho Mas ser a melhor versão de você Vai à luta Agora Eu tenho que ter uma meta? Tem que ter uma meta Eu quero melhorar como pessoa Por dentro e por fora? Eu quero Quem não quer? Isso é ótimo Isso é positivo Mas eu não vou te esperar Ser aquela pessoa Eu não vou esperar Voltar a vestir 38 Para eu ser feliz, gente Então compartilha Às vezes fica apegado É uma maneira De se apegar ao passado E não viver hoje Ai, minha calça 38 Você quase acende vela Para ela Mas hoje você está linda Você está vestindo 44 Mas você está linda Você está feliz Você está de bem com a vida Você está com a cabeça boa Você está bem casada Criou seus filhos Olha uma maravilha O seu corpo Abrigou Seus filhos Olha que coisa linda Para de reclamar Dá um glória a Deus aí Então presta atenção Essa sabotagem Essa auto sabotagem Ela acontece sem a gente perceber E a gente se apega A coisas A um estilo de vida Deus quer te promover Para algo novo E você não vai Não, aqui é seguro Aqui eu já conheço Eu detesto meu patrão Mas aqui eu já conheço Às vezes Deus promove Um desconforto no ninho Para te jogar para fora E te ensinar a voar O bebê Quando ele vai nascer O útero vai Vai contraindo Empurrando ele para fora Não é confortável Nem para a mãe Não é confortável Para o bebê Aquele lugar Que abrigou ele Por nove meses Protegeu Nutriu Escurinho Temperadinho Não precisava de roupa Tudo bonitinho De repente Vira um lugar inóspito E parece que ele está perdendo Mas ele não está perdendo Ele está ganhando espaço Para crescer Para se desenvolver Como ser humano E espiritualmente Gente, não é diferente Mas você tem que se abrir Para o novo Você tem que se abrir Para aquilo que o outro fala E você tem que aceitar Aquilo que Deus te confiou Eu me lembro Quando eu fui fazer O meu teste vocacional Eu tinha Dezessete para dezoito anos Aquela incerteza O que eu vou fazer No vestibular O que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu queria ser atriz E eu queria trabalhar com música Mas eu não queria música De partitura Eu queria ser cantora Popular Pavor das mães A filha quer ser atriz e cantora Jesus Aí eu fui fazer Meu teste vocacional Eu ia envolvida na escola No colégio Com teatro Na igreja também Teatro, música Vivia música e teatro O dia inteiro Respirava música e teatro O dia inteiro Era isso que eu queria Da minha vida Fui fazer o teste vocacional Top 1 Oratória Top 2 Direito Eu virei para Esse teste está errado E top 3 Artes Como artes Deu top 3 Helena Sua primeira vocação É oratória O que é oratória? O que eu vou fazer com isso? Oratória, Helena Quando você fala E as pessoas Querem escutar O que você tem a dizer Ah, e o que eu vou fazer com isso? Eu não quero oratória Eu quero ser atriz Eu nasci para ser atriz E ela falou assim Olha Helena É o seu teste vocacional Eu não posso mudar É a sua vocação E eu peguei aquilo E desprezei Desprezei Nem considerei Continuei fazendo teatro e música No dia antes do trono Eu fiquei por 13 anos Eu canto Mas eu não tenho uma grande voz Eu sou relativamente afinada Mas tenho problemas de afinação Eu tenho o centro da voz Um pouco deficiente Quando vai da voz do peito Para a voz de cabeça Ela costuma quebrar Eu tenho problemas de respiração Então às vezes Eu não aguento sustentar Uma nota há muito tempo Eu sou a pessoa Que mais testou solos No diante do trono E fui reprovada Eu fiz teatro Eu emprestei voz para a Bia A personagem do criança Diante do trono O meu cabelinho Não é amarelinho Como o sol Serviu para alguma coisa O teatro Serviu para o Casados e Felizes O DVD E para o próximo que vem Vai servir mais ainda Porque o próximo DVD Que vai sair Ele tem mais encenação Eu vou viver Quatro personagens diferentes Eu vou dizer Deus, eu só tenho senso de humor Primeiro se eu me coloco No lugar que o senhor quer Depois todas as demais coisas Serão acrescentadas Mas o fato é Por que eu estou cantando isso Para vocês? Que no tempo que eu estava ali No diante do trono Fazendo o que eu queria fazer Teatro, música, encenação Interpretação e música Eu fui feliz? Eu fui feliz Eu alcancei pessoas? Eu alcancei pessoas Mas nada se compara Ao que Deus está fazendo Na minha vida hoje Foi um lugar também De muita diversidade De muita dor Que quando você não está No lugar exato Que Deus te quer Eu tenho consciência gente Que o tempo que eu estive No diante do trono Deus tinha um propósito Foi a minha escola Foi a minha preparação Para eu estar aqui hoje Eu tinha que passar Pelo diante do trono Mas assim As lições que eu aprendi Muitas delas Foram a barra da dor Porque eu estava resistindo A mão de Deus E desprezando O que ele me confiou Para fazer Eu queria fazer O que a Ana Paula fazia Eu queria fazer O que a Nívia fazia Enquanto isso Eu não era Helena A Ana Paula já existia A Nívia já existia Mas Helena A Helena precisava ser Helena Tem uma frase aí Que estampa as camisetas Seja você mesmo Os outros já existem E a gente está buscando Viver a vocação do outro Viver o propósito do outro E nisso A gente fica infeliz Naquele tempo Que eu estava no diante do trono Cada vez que eu recebia Uma negativa Para fazer o sol Eu me sentia incompetente Eu era incompetente? Não Só eu estava Não era aquilo Que Deus tinha para mim Naquele momento Aquele solo Deus não tinha para mim E eu comecei a brigar Com Deus E comecei a brigar Com o cara da mesa de som Quando ele abaixava O meu microfone E a gente pensa Que está todo mundo Sabe? Perseguindo a gente Ouve Senhor As palavras de afronta O cara do sol Senhor Está abaixando O meu microfone Você quer cantar Você quer cantar Mas o povo Não quer ouvir Você quer tocar Mas quando você toca O povo espanta Quando você cozinha A panelinha do cachorro A panelinha do cachorro Fica cheia Cada um de nós Tem uma vocação Tem uma habilidade Tem um lugar Que Deus quer Que a gente funcione E nesse lugar É muito importante A gente encontrar Esse lugar Que esse lugar É um lugar de plenitude É um lugar de satisfação É um lugar de pensar Poxa Está aí Eu sou mais Esse é um dos motivos Pelos quais eu digo Que eu sou mais A Helena de 48 Do que a Helena de 21 Porque a Helena de 21 Estava perdida Na identidade dela Querendo desesperadamente Descobrir para que servia Buscando a aprovação dos outros O aplauso dos outros A aprovação dos outros E só O outro é importante Mas se o outro dizia Alguma coisa Que eu não estava afim de ouvir Está me perseguindo Está me sabotando O Rory Nolan Um autor americano Que escreveu um livro Que se chama O coração do artista Ele contou uma história Ele entrou na igreja A Willow Creek Contratado pela igreja Os americanos Em esse sistema E ele tinha que Dar uma revitalizada Em todo Todo departamento De artes Da igreja Então ele começou A ouvir Pessoa por pessoa Ele promoveu Uma audição E foi ouvir Pessoas que cantavam No coral Pessoas que tocavam Instrumentos Pessoas que faziam Teatro Encenações Os bailarinos Os bailarinos Ele começou a assistir Um por um E no final Dessas audições Ele percebeu Que tinham pessoas Que estavam No ministério De artes Mas que não tinha Nenhuma aptidão Artística Então no final Ele concluiu Que tinha que agradecer Essas pessoas E liberar Essas pessoas Para elas encontrarem O seu caminho Você já até estremeceu Aí na misericó Sangue de Jesus Não dá ideia não Helena Não dá ideia Ele fez isso E aí No meio dessas pessoas Que foram liberadas Tinha uma senhora Muito dedicada Uma mulher de meia idade Não uma senhora Uma mulher de meia idade Muito dedicada Que já cantava no coral Há vários anos Pontual Excelente Mas que não tinha Aptidão musical Ela tinha dificuldade De afinação Ela não tinha Uma grande voz E naquele momento Que ele estava querendo Revitalizar Trazer algo novo Ele precisava De pessoas Com aptidão Então tinha que Tirar aquelas pessoas Sem aptidão E dar vaga Para pessoas Com aptidão E ele então Comunica para essa mulher Amorosamente Agradeceu por todos os anos Que ela serviu ali na igreja Mas falou assim Minha querida Você está no lugar errado E aquela mulher Odiou Rory Nolan Ela desprezou No seu coração Ela se sentiu Ela se sentiu Descartada Ela se sentiu Menosprezada Ela se sentiu Desvalorizada Porque a gente Pensa que o nosso valor Está atrelado Aquilo que a gente faz Não está gente Aquilo que a gente faz Aponta o nosso destino Sim Mas Deus pode mudar O que a gente faz Hoje você está Lavando o chão Amanhã Deus põe o microfone Na sua mão E o contrário Hoje eu estou com o microfone Na mão Amanhã Deus me põe Um rodo Na mão Quando a gente Está querendo Servir a Deus A gente vai ser Flexível A vontade Dele E não As nossas Preferências Eu quero Ser eficaz Eu quero Cumprir o meu Propósito E eu sei que o lugar Da minha plenitude Da minha felicidade Da minha segurança É estar no centro Da vontade de Deus Para mim E eu fiquei anos Brigando com Deus Brigando com Deus E aquela senhora Também ficou brigando Com o Rory Noland Não, estou sendo desprezada E tudo E quando ela saiu Ela começou a ser procurada Pelas pessoas Para dar conselho E ela começou a trabalhar Como conselheira Ela começou a estudar Ela foi estudar psicologia Quer dizer, abriu o leque E anos depois Ela mandou uma carta Para o Rory Noland Agradecendo a ele Porque se não Se ela não tivesse Se ele não tivesse Tido a coragem De dizer que ela Estava no lugar errado Ela ia ficar Para sempre Sem descobrir O seu verdadeiro propósito Ela abriu Uma clínica De aconselhamento E estava ajudando Centenas de pessoas Deus tem um lugar Para mim E para você E esse lugar É um lugar de plenitude De alegria De segurança Mas você tem que encontrar Esse lugar E para você Encontrar esse lugar Você tem que estar disposto A assumir a faxina A assumir a cozinha Tem missionários Que são mantidos No campo missionário Pelas cantinas Das igrejas Você faz unha Não despreza isso Uma mulher Fica presa Na sua mão Pelo menos Quarenta minutos E normalmente Quando uma mulher Casa no salão de beleza Muitas delas Estão com a alma Fragmentada Eu tenho um amigo Que é cabeleireiro Ele fala Helena, quantas vezes Eu ponho a mão Na cabeça da mulher Ele é crente Põe a mão na cabeça da mulher Ela desmonta a chorar Eu falo É só um disfarce É só uma isca Para a gente chegar Ao propósito pleno de Deus Para a nossa vida Nada vai ser desperdiçado Você pode ser um instrumento Na vida das pessoas Você já experimentou Uma pessoa no lugar errado? Chegou numa repartição pública Por exemplo A pessoa te trata Com casca e tudo Você fala Meu Deus Que pessoa infeliz Que pessoa A gente não sabe Lidar com pessoa Pelo amor de Deus Se tranca Não é assim Tem gente Que você pensa Meu Deus Entra numa jaula Joga a chave fora Eu passo O prato de comida Pela grade Tem gente Que é grosseiro De graça E não é uma coisa Pontual TPM Não Você vai lá Naquela repartição Trinta anos Ela está lá O que você quer? Que vida triste Dá vontade de falar Minha filha Você está no lugar errado Vai caçar seu lugar Vai achar seu destino Não tem que pagar minhas contas Não Você é preguiçosa Porque sair do lugar de conforto Dá trabalho Sair do lugar de conforto Às vezes vai exigir confiança Plena e cega em Deus Sair do lugar de conforto Já fala Sair do confortável É desafiador Às vezes vai exigir mais de você Às vezes você vai ter que estudar Você não estava pensando nisso Mas vai ter que estudar Para melhorar Mas esse também vai ser o lugar Da sua plenitude Da sua alegria E da sua satisfação E quando eu olho para Paulo Ensinando para os coríntios Que Deus distribui Como Ele quer Os dons espirituais Ele também distribui Como Ele quer A nossa vocação Ele tem para cada uma de nós Um propósito E às vezes Por exemplo Como a Apóstola Lília Estava falando aqui De serão frutíferos Na sua velhice Gente Como nós precisamos De mulheres mais velhas Ensinando as mais jovens Como nós precisamos De mulheres mais velhas Se posicionando Sabe Chamando a meninada Na responsabilidade Amorosamente Como nós precisamos De professoras Como nós precisamos De mulheres engajadas Na política Como nós precisamos De magistradas Como nós precisamos De advogadas Como nós precisamos De juízas Às vezes Às vezes você tem Essa vocação E você está desprezando Ou está com preguiça De se dedicar De estudar De recomeçar Mas eu quero te dizer Minha linda A sua plenitude A sua segurança E a sua alegria Está no centro Da vontade de Deus Para você Você pode Circular em volta Da vontade de Deus Você pode Igual eu Eu estava em volta Da vontade Do meu primeiro lugar Eu estava na música Eu estava nas artes Eu estava feliz Eu estava feliz Mas vira e mexe Eu tinha uma dor aqui Vira e mexe Eu tinha outra dor aqui Vira e mexe Eu tinha que vencer O meu eu Para não socar a cara de um Vira e mexe Eu me achava a vítima Oh Senhor Estou me desprezando E Deus E Deus teve que ir Apertando os parafusos Apertando os parafusos E fazendo a contração Chegar A contração chegar Para eu ser expulsa Para um lugar mais espaçoso Quando Deus falou Que era para a gente Sair do diante do trono Ele não falou Que era para eu ser pregadora Honestamente eu pensei Que eu ia sair Do diante do trono Para estar mais perto Dos meus filhos adolescentes E eu falei João quando a Ana anunciar Que nós saímos do diante do trono Os convites que estão chegando Para eu ministrar a palavra Vão cair Você acha Helena? Eu não acho Eu tenho certeza Eu só sou chamada para falar Porque eu sou do diante do trono Eu entreguei Eu dei o próximo passo Sem ter a menor ideia Do que Deus estava esperando Eu só obedeci É para sair Senhor? Então tá bom Eu vou sair E era um lugar de conforto Era um lugar onde a gente Já tinha vencido as picuinhas Já tinha vencido os problemas Já tinha amadurecido Os relacionamentos estavam sólidos Agora era a hora de colher os frutos E Deus falou Pronto Agora sai Obedeça E eu obedeci E até hoje eu fico surpresa Com aquilo que Deus faz Quando eu escuto as mulheres Falando para mim Deus mudou a minha vida Deus mudou o meu casamento Deus curou o meu casamento Eu falei Meu pai Senhor Só o Senhor faz isso Eu não tenho a mínima ideia Do que Deus está fazendo Na sua vida Através da minha E é bom que eu não tenha mesmo Porque é o Senhor A glória não é do bisturi É do médico Eu não preciso ter a ideia Do que Ele está fazendo Mas eu posso dizer O que eu estou sentindo Como bisturi É o melhor lugar Para a gente estar É o centro da vontade de Deus Para nós É o lugar onde as inseguranças Se vão Tem oposição? Tem Tem luta? Tem Tem o diabo Buzinando na sua cabeça? Tem Mas isso aí gente A gente só vai ficar livre Disso na eternidade Enquanto o bicho estiver solto Ele vai ser essa pedra No nosso sapato Mas sabe o que é maravilhoso? É que até a minha dor A minha luta A minha tristeza Deus vai fazer com que coopere Para o meu bem E para mais tarde Eu tenho experiência Para compartilhar Com as minhas irmãs Outras histórias virão Outros testemunhos virão Das dores que eu passo hoje É isso que é maravilhoso Eu estou doente Eu estou muito gripada Eu estou surda do ouvido direito Eu passei a noite praticamente acordada Com uma dor de garganta horrorosa Eu vou ter que começar com antibiótico Eu estou tossindo a noite inteira Tossindo muito, muito, muito Mas quando eu subo para ministrar A graça do Senhor vem Não estou com dor Não estou tossindo Esse É que é o grande lanço De você estar fazendo O que Deus quer que você faça Ele fala O meu fardo é leve Você está pesado, minha linda Deixa eu te falar Você está no lugar errado Fazendo o que Deus Não te pediu para fazer Oposição das trevas É uma coisa Peso desanimador É outra Um peso Que te joga Que te aprisiona Que te amedronta Que rouba A sua alegria Não foi Deus Não foi Deus que mandou você fazer isso Porque o fardo dele é leve É uma promessa Então está na hora da gente Entender que o melhor tempo é agora Mas para o melhor tempo ser agora Você tem que descobrir Se agora Você está vivendo A plenitude Do propósito de Deus Para você hoje Amanhã gente Deus pode me convocar Para outras trincheiras Deus pode falar comigo Helena agora você vai ensinar a criança Helena agora você vai escrever Só escrever livro Você não vai mais pregar Eu não sei Eu sei que eu estou disponível E que eu quero desesperadamente Viver o centro da vontade de Deus Para mim Porque é disso que depende a minha alegria Agora entenda Seja lá o que Deus tem para te dar Seja lá o que Deus te entregou para fazer Eu quero que você entenda Tudo que Deus nos deu Nos confiou É para servir o outro Nunca é para ficar só para a gente Nunca é para trazer glória para o nosso nome Nunca é para encher o nosso bolso de dinheiro Deus pode fazer isso Ele faz o que Ele quiser Ele é meu pai Ele sabe das minhas necessidades Ele cuida de mim Mas quanto a nós A nossa vocação é compartilhar É dar É investir Tudo que a gente recebe na vida Não é só para a gente Nem a roupa Nem o sapato Nem a comida Nem o salário Nem a vocação Tudo é para investir na vida de alguém Um abraço Um abraço Uma visita Um pedaço de bolo Compartilhado com uma amiga Nesse lugar Tenha alegria Tenha alegria Plenitude E um senso de Eu estou no lugar certo Cumprindo a minha vocação Fecha os seus olhos Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Que eu enlouqueci Mas não há lugar de honra maior Que o teu altar Tomo minha cruz E sigo a ti Jesus Existe um lugar Senhor No centro da tua vontade Existe um lugar Existe um lugar Eu sei Feito só pra mim E é neste lugar Que eu quero estar Senhor E é neste lugar Que eu quero habitar Senhor E é neste lugar Que eu posso descansar E te adorar É neste lugar É neste lugar No centro da tua vontade O que que você sabe fazer? O que que as pessoas reconhecem? O que você faz bem? O que você sabe Que você faz com alegria? Você se cansa Mas não desiste Escreve Pinta Borda Costura Decora Organiza finanças Lidera Apacenta Você exerce compaixão Como ninguém Você gosta de visitar Doentes Idosos Cuidar de crianças Limpar Organizar Arrumar Cozinhar Cuidar da beleza Manicure Manicure Cabereireira Professora Química Você gosta das políticas Você se preocupa com o amanhã Das nossas crianças Com a natureza Você gosta da justiça Você quer ver a justiça Sendo estabelecida Você gosta de ouvir E aconselhar Você gosta de abraçar Cuidar Proteger Você tem sede de justiça Você não aguenta Ver alguém sendo abusado Isso está em você Seja lá o que for Está em você Porque isso faz parte Do plano de Deus É onde Ele quer te usar Não despreza O que Deus te deu Porque se você desprezar Algo muito importante Deixará de ser feito Através da sua vida E não vale a pena Viver assim Viver pela metade Viver meia boca Deixa Deus Trazer à tona A sua pérola Deixa Deus Manifestar A glória Dele Através da sua vida A gente pensa Que Deus quer usar A gente só no púlpito Só na igreja A gente é maravilhoso Quando eu subo aqui No púlpito E eu compartilho Com vocês O meu coração A minha vida As minhas histórias Mas tem momentos Que eu sinto claramente Que Deus está me levando Numa cidade Por causa de uma pessoa Esses dias Eu entrei Esse ano já Eu fui ministrar Numa cidade No interior de São Paulo E eu entrei no carro E naquele dia Eu não queria conversar Com ninguém Você tem um dia assim? Eu também tenho Eu sou mulher como você Eu queria só ficar quietinha Em silêncio E eu falei assim Eu pensei Oh Deus Eu podia arrumar Um esquema Eu podia arrumar Um esquema Para as pessoas Não precisarem De vir me buscar No aeroporto Eu mesmo Pego um táxi Vou para o hotel De lá Vou para a administração E está tudo bem Que aí eu não tenho Que conversar com ninguém Eu pensei Que era o meu pensamento Mas depois eu entendi Que era o inimigo Sugerindo na minha mente Na primeira pessoa E eu fui a menção Vamos embora Quando eu cheguei lá Comecei a conversar Com aquela pastora querida Que foi me buscar E mal sabia eu O que Deus ia fazer Naquele carro No trecho De um aeroporto De Campinas Até a cidade Onde eu iria ministrar Eu tive que Quase que falar para ela Para esse carro Senão você vai bater Esse carro De tanto que ela Ela chorava no volante E ela dizia Eu precisava ouvir isso Deus te trouxe Para me falar isso E dentro de mim Eu tinha O Espírito Santo falando Eu te trouxe aqui Por causa dela Como que você não quer Conversar com as pessoas Helena Deixa eu te usar Na plataforma E onde mais Eu quiser te usar E eu me arrependi Eu falei Senhor me perdoa Porque eu consenti Esse pensamento Eu não repreendi Esse pensamento Eu quero fazer A sua vontade Eu preguei Foi uma benção O que Deus fez Eu não sei Mas sabe aquela sensação De Uhul Missão cumprida Quando eu desci do carro E entrei no hotel Eu podia voltar para casa Missão cumprida Que coisa deliciosa A gente vê Um Deus Que se preocupa Com o globo E se preocupa Com um Uma mãe Uma mãe Passando por dores Que eu ainda não resolvi Mas a minha dor Ainda não Resolvida A minha dor Ainda sem uma resposta De Deus Já serviu De instrumento Para semear No coração Daquela mãe Encontre o seu lugar Tudo que passamos Até as nossas adversidades Servem para servir Os outros E se a gente não serve Para servir A gente não serve Para mais nada E se a gente não serve A gente não serve E se a gente não serve E se a gente não serve Para mais nada